O meu anel de pamba No meio do povo espiando Minha mangueira perdendo ou ganhando Mais um carnaval Mas antes de me despedir Deixo a sambista mais novo O meu pedido final Mas antes de me despedir Deixo a sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quantas minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de pamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Mas antes de me despedir Deixo a sambista mais novo O meu pedido final Mas antes de me despedir Deixo a sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Comigo, criatura divina! Ai, que delícia, né? O samba pede passagem hoje Inteirinho aqui na tela da Band Aliás, eu já vou contar pra vocês No início do programa Já quebrando a ficha Nós estaremos no horário normal 30 minutos aqui na tela da Band E olha, pra você que está aí No Facebook ou no YouTube Me assistindo Nós ficaremos mais 30 minutos Viu, convidados? Viu, pessoal do Chorin? Vocês vão chorar muito aqui ainda, né? Vão ficar mais 30 minutos, tá bom? Parece que tem recadinho Tem alguma coisa aí? Deixa eu ver, fazendo favor Tem? Tem, olha só O primeiro de hoje é da Emiliana Silva Reis Na cidade de Barra do Piraí Olá, Thaís Estou ligadinho aqui em Barra do Piraí No programa Gostei Adoro os temas E amo um samba Gosto muito também Beijo no corpo Que eu me agradeço E o hashtag Está aí Uma hora Continua a campanha Em todas as redes sociais Para que eu consiga mais 30 minutos Para fazer o ferro Acontecer com vocês aqui Na tela da Band Tá bom? Beijo O Renato Patrícia, né? Pularam ali A Patrícia Neto De Minas Gerais Deve estar nos assistindo pelo YouTube Oi, Thaís Adoro assistir vocês Estou sempre ligada Aqui em Minas Gerais No seu programa Olha Sucesso sempre, querido Beijo, viu Patrícia? Obrigado Tem mais? O Renato Eleneis É isso mesmo? Eleneis Olha só Algum nome diferente, né? Mato Grosso do Sul Olha só Boa tarde, Thaís Estou aqui na cidade De Dourados No Mato Grosso do Sul Assistindo o seu programa Pelo YouTube Olha Thaís Sem Fronteiras Estou parecendo até a Tim, né? A Thaís Sem Fronteiras Estou parecendo a Tim Então Beijo no corpo Que eu agradeço Obrigado, viu? Olha que arte nova chique Bom, pra você Pra você Que tem os seus amigos Que ainda não assistem Tá aí para todos Aqui na tela da Band O nosso sinal Na cidade de Pati do Alferes É o canal 7.1 Não é 7.1 Não, viu, gente? É 7.1 Pelo amor de Deus Tá bom? Pati do Alferes Canal 7.1 Sintoniza lá E pode assistir o meu corpo Fazendo fervo aqui Na tela da Band Tá bom? Gente, olha só Eu tenho uma notinha triste, né? Não tem jeito A gente gosta de um programa alegre E aí Quando Uma voz Como dessa jornalista Se cala Não é somente Uma emissora Que fica órfão De pessoas Que lutam Em prol dos menos favorecidos É um todo, viu, gente? É a profissão do jornalismo Que fica Muda, 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 muda Então Olha só A gente quer deixar aqui Os nossos sentimentos A jornalista A família da jornalista Suzana Naspolini Não é isso? Que morreu aos 49 anos Ela trabalhava na Rede Globo Desde 2002 E estava lutando Há um bom tempo Contra um câncer E deixou A população Muito, muito, muito Desprovida De uma voz Para lutar E interagir Com todo O estado do Rio de Janeiro Tá bom? É uma voz Que sempre cobrava Das autoridades Soluções Para os problemas Comunitários Ela deixou Uma marca registrada Então Nossos sentimentos Aqui da Band Rio Interior E toda a equipe Do programa Tá aí para todos A família dessa Super, super Profissional Tá bom assim? Ai, deixa eu falar Por falar Por falar E no programa de hoje Que é o Samba Pede Passagem Por favor, produção Roda a vinheta Para o Fervo Acontecer Roda aí Daí por aí Apresenta O Samba Pede Passagem Patrocínio Prefeitura Do Rio de Janeiro Integra Rio Tá bom pra você Meu amor Ah, gosto muito E por sinal Hoje eu estou recebendo Sabe quem aqui? O Sérgio Firmino Que é da Sesec E Bruna Costa Drummond Da Fonseca Que nome enorme, Bruno Nossa, parece um testamento Princesa Ah, parece um testamento Olha, ela é coordenadora Do Integra Rio E o grupo Pela segunda vez Na minha tela O grupo regional Choro Caissara Que vieram hoje Numa estique, né? Eu pensei que eram Vários pinguins de geladeira De tão bonito Que vocês estão aqui Foca aqui fazendo favor Que tem o meu sósia Tem o meu sósia Que ele voltou Ele não aguentou ficar longe Do meu corpo Ele voltou aqui Entendeu? Tem como apresentar Se apresenta aí Fazendo favor Porque vocês vieram Primeiro Esse vozeirão aí Vocês escolheram essa música De início E homenagem ao meu corpo Não foi? Só porque eu gosto da marrom Não é isso? E o meu sósia ali Como é que chama? Neymar Basílio Marinho Olha, Neymar Faz uns gols na seleção A copa está chegando Fala o seu nome aí JP Moreira Isso E o nosso amigo ali No violão Túlio Pereira E no cavaquinho Juliano Ribeiro Isso A gente gosta desse ferro, né? Então vamos fazer o seguinte Vamos aqui de entrevista Que a gente gosta desse ferro, né? Vou ficar pertinho de vocês aqui Vamos começar Fazendo aquela linha elegante Porque as damas primeiras, né? Ladies first Não tem jeito, né? Não tem jeito Não tem jeito, né? Vamos lá, Delícia Vamos trabalhar um pouco Já sabe que nós ficaremos Uma hora fazendo o ferro acontecer 30 minutos na tela da Band E depois mais 30 minutos Aonde? Lá no YouTube Então pode mandar pergunta Que a gente vai respondendo Inclusive as redes sociais Dos convidados estão abertas Vocês podem mandar Lá no WhatsApp deles Perguntas Que eles responderão ao vivo aqui Tá bom? Vamos começar aqui, Delícia É... Fale um pouco sobre o objetivo Do Integra Rio Sim É... Primeiro eu queria agradecer A oportunidade de estar aqui Meu nome é enorme Como você falou É, o testamento Mas todo mundo me conhece Como Bruna Drummond O grande Ficou só por parte Da minha mãe mesmo, né? Que fez essa gracinha Mas todo mundo me conhece Como Bruna Drummond E eu sou coordenadora geral Do Integra Rio Tô aqui hoje representando O Aquiles Barreto Que é o secretário De integração metropolitana Do município do Rio de Janeiro E o nosso prefeito Eduardo Paes Que foram dois grandes Visionários E fizeram esse edital Que é o único no Brasil De patrocínio Para grandes eventos Inclusive É... Além de eventos também Ele também faz com que Tenha patrocínio A área da cultura A área do entretenimento A área de inovações A área de sustentabilidade Então é a primeira vez Que a gente está tendo Um patrocínio Para tanta gente E... Com esse intuito De juntar a capital Com a região metropolitana Quando a gente fala De região metropolitana Muitas vezes a gente Não vislumbra Qual é o real sentido Da região metropolitana A gente acha que a quantidade De pessoas Quando não Quando na verdade A região metropolitana Ela existe Pela real integração Que as pessoas Possam ter Pelo fluxo de dinheiro Que gera Um lugar indo para o outro A passagem das pessoas Eu sempre uso como exemplo Que eu já fui moradora De Niterói E eu trabalho No Rio de Janeiro Então Eu acho que é o maior exemplo Que Niterói É uma cidade de dormitório Todo mundo vai trabalhar No Rio E volta para Niterói Para dormir Olha quanta renda Quanto que isso Não gera Então Isso faz com que O Rio de Janeiro Seja a segunda maior Cidade metropolitana Do Brasil Dentre 82 Então nós Estamos Num Num patamar Muito elevado Muito alto Para isso não ser levado Então em consideração Então A grande proposta Do projeto Foi essa Do projeto Integra Rio Foi essa Foi fazer com que A capital E o interior Se unissem Que o interior Trouxesse o melhor dele Para a capital E que a capital Levasse o melhor Dela Para o interior É eu gosto muito Dessa Dessa ligação Porque O interior Até um certo Tempo atrás Quando eu estive Gravando lá Na Sissec Eu conversei Com a Daniele E que eu fiquei Muito satisfeito Em saber Em saber Que eu teria Um outro olhar Clínico Para o interior Uma valorização Dos talentos Que nós temos Aqui Já visto Por exemplo Eu tenho um quadro Que na sexta-feira É um quadro musical E que eu abro espaço Que acabou Hoje eu tenho Gente do Rio Grande do Sul Eu tenho São Paulo Eu tenho Toda a região Dos lagos Eu tenho A região De Mato Grosso Minas Gerais Que por causa Da visibilidade Que eu vim dando Aos talentos Nossos As outras Os outros profissionais Se interessaram Em estar aqui Com a gente Então Isso é uma grande Abertura E aí Como que surgiu O nome O Samba Pé de Passagem Por que o Samba Porque ele É uma união Universal Dentro do nosso país Como é que é isso? O Samba Pé de Passagem Na verdade Foi Um projeto Que foi colocado Então É isso Porque Que é coisa mais Universal Democrática Democrática Do que o Samba Não tem Principalmente Para a gente Para a gente Que trabalha No Rio de Janeiro A gente tem o Samba Como patrimônio cultural O nosso Carnaval Que graças a Deus Esse ano A gente teve dois Inclusive Eu falei um falsozinho E depois veio verdadeiro Exatamente Eu me sinto muito honrada Porque eu fui lá Na Grande Rio E ganhei Ai adorei Adorei esse fervo E por falar em Carnaval Por falar em Carnaval Criatura divina Filho de Candonga Então vamos lá Como que é Para você ter O que carregar E Enaltecer E também Continuar Deixando claro Porque veio Ser filho De um dos maiores Personagens Dentro do samba Do nosso país Como é que é isso Para você Firmino Antes de tudo Você que é Firmino Ou que é Sérgio Sérgio Ah então vamos No Sérgio Firmino Pronto Tá bom Mas antes de tudo Te agradecer É um prazer Estar com você Não somente no estúdio A gente tem que Arranjar um lugar Para tomar um chá É isso Porque eu sei que você não bebe O chá das 5 Pena que a Beth morreu Eu tomava o chá das 5 Com a Beth Mas ela fez a gracinha De falecer Vamos voltar ao chá das 5 Vamos voltar ao chá das 5 Vamos te agradecer Muito agradecer Vocês estão vendo aí Que a Bruna fica rindo Do espelho que eu faço Agradecer o William César Esse convite é maravilhoso Vocês É o Diego ou o Diogo É o Diego Diego Carvalho Muito obrigado E a resposta é muito difícil Eu prefiro voltar A um assunto Que nós estamos Conversando Sobre espiritualidade E quando a Bruna fala samba Samba Para nós Pretos Tem uma ligação Muito forte Com a espiritualidade Verdade Então quando você Evoca a candonga Eu Eu tenho uma Eu me Me transformo Porque quando você Toca esse nome Esse nome é muito forte Não é muito forte Para mim E para dentro da família 47 irmãos E etc Quantos irmãos? 47 Mas vem cá Não tinha televisão Na época? Nada? Uma diversão? Não tinha internet? Nada, né? Depois eu te conto a história A diversão era essa Fazer filho, né? Mas eu te conto a história Jesus amado Só um minutinho Atenção telespectadores Eu estou passando Com a notícia Volta Mas tem a história Disso tudo Quando você falou Candonga Nós vamos falar também Do cravo escarlate Por isso 47 filhos Candonga Era um bisneto Reprodutor Ou seja O bisavô do candonga Era um escravo Era um escravo de senzala Reprodutor escravo Os telespectadores Os telespectadores não sabem Talvez saibam Mas é uma função O escravo Ele fazia filhos E se não fizesse filhos Ele ia para o tronco apanhar Gente Tinha que dar conta Tinha que dar conta O bisavô teve 120 filhos Ah, mas era uma relação também, né? Não, mas era Digamos também Digamos também Pode ser Ter sido Uma coisa muito complicada Porque ter Essa parte da escravidão Mas fazer sexo também Não é ruim para ninguém Não, mas nesse caso Por favor Mas nesse caso é ruim Porque não era com prazer Sim Tinha que fazer Tinha que fazer Era obrigação Então o que o velho fez? Ele foi à mata Ele era um africano Conhecedor da mata Reuniu ervas Que ele conhecia Juntando com Ele trabalhava numa fazenda De cana de açúcar Ele colocou aquela Ele criou uma infusão Um líquido Um tônico E esse tônico Dava a ele robustez Física, espiritual E sexual Ele devia ser parente de Ossan então Ele devia ter uma ligação Então essa é a história Vamos fazer o seguinte Eu vou ter que interromper um pouquinho Porque nós já falamos bastante, né? Eu vou para o intervalo Fiquem com os meus anunciantes E eu volto Contar aí para todos Que olha Teremos mais chorinho Aqui na tela da Band Por sinal Criaturas Faz uma musiquinha Para eu ir para o intervalo Fazendo favor Quebra esse galho aí, vai? Jura 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 Pelo Senhor Jura Pela imagem Da Santa Cruz Pro Redentor Pra ter valor a sua Jura 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 De coração Para que um dia eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí então Dar-te eu irei Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos teus Vem junto aos meus Para fugir das aflições da dor Foi um intervalo rapidinho Já estou de volta ao vivo Aqui na tela da Band Com um recadinho pra você Aliás Quem tem o recadinho mesmo É o Vicente da Bumfogos Então produção Roda o VT Alô amantes Do setor pirotécnico do Brasil Alô queridos e amantes Que gostam dos fogos de artifício A Bumfogos está aqui Para atender a vocês Em tudo que vocês gostam E amam a questão dos fogos de artifício Estamos aqui para atender a vocês Nos seus casamentos Aniversários Com orações de famílias e amigos Temos aqui na nossa empresa Os melhores fogos de artifício do Brasil Os fogos Caruaru Os fogos União Para atender a vocês No que vocês precisam Com técnicos treinados E capacitados Para atender a vocês Com toda garantia E segurança A Bumfogos está aqui Para atender a todos Em todo o Brasil E tudo que vocês gostam Venha pra cá Venha pra Bumfogos Venha no atendimento Pirotécnico Bumfogos E você ainda tem uma segunda opção Viu, criatura divina Você pode conferir todos esses produtos Presencialmente Sabe onde fica? Rodovia Lúcio Meira No bairro Boa Vista Na cidade de Barra Mansa Anote os números Fazendo um favor Olha só É o 3349-9659 E tem o famoso WhatsApp Que é o 98823-5560 Bumfogos O fervo acontece aqui Na tela da Band Tá bom? Tem algum recadinho? Tem alguma coisa aí? Não tem recadinho não? Ah, então eu vou de entrevista E por sinal Eu vou mudar de lugar Porque eu não quero ficar Mais perto do Sérgio Eu quero ficar perto da Bruna Aqui Eu vou passar pro lado de cá Delícia Mas eu vou falar com o Sérgio Entendeu? Ah, entendi Ah, mas é justo, né? Você tá mais perto E aí você fala com ele Eu quero saber Da importância desse projeto Na geração de empregos E renda, né? Pra dentro do município Como é que é isso pra você? Tá aí É muito importante essa pergunta Porque Quando a gente fala hoje Samba Escola de samba Carnaval Você Deve se remeter sempre Na empregabilidade Muito importante Hoje é mais importante Que tudo hoje O governo não Não tem como criar Dinheiro Como é que se cria Não é uma empresa Então é a partir De movimentos Como esse movimento Que faz Reverberar Essa condição De se pensar Que carnaval É empregabilidade Capacitação Trabalho Renda Receita pra cidade Isso é um Não é um mote Nosso E outra coisa Importante Que eu acho Que os governos E aí apelo Pro nosso querido Eduardo Paes Criam uma secretaria Do carnaval Porque a secretaria Do carnaval Você vai justificar Isso tudo Que acontece Nós temos Dentro da prefeitura Do Rio de Janeiro Isso nós ajudamos A fazer William César Vice-presidente Da federação Da FISERG O carnaval De dados O que que é isso Nós demos nome Endereço CPF Do que Esses números Do carnaval Quando a gente fala Um bilhão de dólares Que a gente deixa de ganhar Em 2021 Com o problema Da pandemia Isso é número Isso é vida É gente Que está envolvida Nisso Então acho importante Que essa pergunta Tem a ver muito Com a pessoa O artífice Do carnaval Mas o artífice Do carnaval Não somente Na cidade Do Rio de Janeiro A cidade está completa A cidade tem As doze maiores As gigantescas As maravilhosas Que fazem Aqui o espetáculo Do planeta Agora a gente tem 375 escolas De samba No interior Nós temos Boi pintadinho Boi malhadinho Nós temos Maculelê Jongo Nós temos Uma diversidade Chorinho Vou nem falar Do chorinho Eu ia deixar o chorinho Por último Porque a tia Seata Tem uma história Da tia Seata Dita pela própria Bisneta dela Que a tia Seata Para encobrir Porque samba Era proibido Preto não podia Tocar samba Porque é preso Hoje você veja Onde o samba Está chegando Então é muito Importante E a tia Seata Usava o chorinho E colocava o chorinho Porque a polícia Ela entendia Que só era chorinho E não podia prender Olha que o chorinho Já vem de uma Remanescência Bem sofisticada Mas o samba O samba é importantíssimo Está aí A gente não está Na Secretaria De Estado De Estado de Cultura E Economia Criativa É trabalho É fomentar Exatamente isso Eu trouxe aqui A primeira mão Para você Ninguém tem esse documento É você Se você puder ler Fazer um favor Eu vou tentar ler Tirar outros óculos Troca o óculos Você sabe o que é isso aqui Não São três anos São três anos De trabalho Em uma cidade E nós temos aqui O William César Que está presente Sim Ele é minha testemunha Eu abaixo Assinado Elisabeth Masi Vanderlei Secretária Municipal de Turismo Portadora Tal, tal, tal Sua identidade E morando Em tal lugar Lá em Teresópolis Vázia Teresópolis Declaram Que a cidade De Teresópolis Tem interesse Em acolher O evento Desfile das Escolas De Samba Realizado Pela empresa Associação Das Escolas De Samba Teresópolis Isso aqui Levou três anos Para que esse documento Foi assinado ontem Está fresquinho Aqui para você Ou seja Estou sendo pioneiro Dessa notícia Eu gosto desse tema Você sabe o que é isso aqui Não vou mentir Você sabe o que quer dizer isso Nós estamos falando De empregabilidade total Nós estamos falando De onze escolas de samba Que vão desfilar Eu espero Em 2023 Claro Com a ajuda Do governo do estado Governo do município E também Da sociedade Viu, Taí Esse programa É importante Para entendimento Para entendimento Da sociedade Que nós não estamos Falando de festa Nós não estamos Falando de festa Não é só o fervo Não é só o fervo Não é só o fervo Também o fervo Que é importante Porque é o chamariz Mas aquilo ali Gente É empregabilidade Milhões de pessoas Fervo unido É o fervo unido A economia Economia Exatamente Exatamente Eu digo mais para você O carnaval Ele teria que estar Nessa transversalidade Eu acho Não só É cultura Tinha que estar No desenvolvimento econômico Você ouve Essa expressão Saiu daí Você acabou de falar Eu acho importante Sim Foi uma grande iniciativa Do prefeito Eduardo Paes Eu acho que Deve ser copiada As coisas boas Independente de partido Independente de lógico Tem que ver um todo Tem que ver um todo Né Bruna Tem que ter um todo Nisso daí E por falar em um todo Por falar em um todo Já me avisaram Que eu tenho que ir para o que? Intervalo Intervalo novamente Mas Eu tenho um grupo especial Somente para mim hoje E para vocês que estão Do outro lado da tela Eu vou para o intervalo Mas eu vou com música Faz o favor Foi um intervalo rapidinho Eu já estou de volta A contar aí para todos Aqui na tela da Band E tem recadinho Gente Olha só A Karina Carvalho Da cidade de Angra dos Reis Um beijo para todos O regional Choro Caissara Pessoal das lojas Sem Ligada Filial número 126 É a esposa do Jota Moreira Aqui ó Ou seja Ele pagou a esposa Lá na internet Para ela participar aqui Para mandar beijo para ele Mas tem o Pedro Cunho Da cidade de Resende Boa tarde Está aí Estamos juntos Ligado aqui hoje Excelente programa Samba de raiz É tudo de bom Parabéns E um grande abraço A todos Tem o Eduardo Da cidade de Angra dos Reis Olá Excelente dia A todos Um abraço Para o regional Choro De Angra dos Reis Todo mundo assistindo vocês lá Tá bom Ai que delícia Estou gostando do ferro Me fala uma coisa Para você Como profissional Cuidar De um projeto desse Como é que fica A sua emoção E fazer Um calendário Extenso Porque tem Eu penso eu Que deve chover De pedidos Nós queremos participar Atrás aqui Para a nossa cidade Já que ele é Um projeto itinerante Não é isso? Como é que é isso Para você? Foi um edital Que foi aberto Foi em março Do ano Desse ano Olha eu já estou Achando que estou No ano que vem já É E a gente teve Mais de 5 mil inscritos E tivemos 133 contemplados E com esses 133 contemplados A gente vai fazer Mais de 355 eventos Aí por todo o Rio de Janeiro Tem eventos Tanto na capital Quanto no interior Para fazer essa ligação E é uma loucura Mas é uma loucura muito boa Eu vou ter que te cortar Pode me cortar Sabe por quê? O nosso tempo acabou Mas nós vamos continuar Esse fervo aqui No Youtube Mais 30 minutos Criatura divina Beijo, beijo, beijo Beijo para vocês Você que me deu essa audiência Continua com a gente Aqui no Youtube Fazendo favor Chama a vinheta Fazendo favor Tchau, tchau, tchau Amanhã a gente volta ao vivo Na tela da Band Segura Beijo Daí por aí E além disso E além disso Tudo o que o Sérgio falou agora É muita economia Que está sendo gerada Muito serviço Muito serviço que é gerado Porque é uma emoção muito grande Emissora Quando vários Como nós temos somente quatro sextas-feiras Vai ficando um acúmulo de profissionais Que a gente tem que falar para eles Vai aguardando Vai aguardando para poder atender todo mundo É muito difícil falar não? Olha É muito complicado Até porque A gente tem vontade De todos que se inscrevem E a gente tem vontade De acolher todo mundo Então o que a gente está trabalhando Bastante agora Na Secretaria de Integração Metropolitana Do município do Rio É isso É além dos patrocínios Que a gente realmente almeja Que tenha Que isso tenha uma continuidade Não pare nesse edital Que venha Ser um ato contínuo Porque a gente acha Extremamente importante Mas a gente tem feito Além disso também Na Secretaria A gente tem feito Muitos termos de cooperação técnica Para que a gente consiga Levar Nem que seja técnica Só para os lugares mais distantes E trazer desses lugares também Um pouco do que eles têm Para ensinar para a gente Está certo Está certo Serjão, querido Para você também Qual o seu ego inflado Ou seja Um orgulho sadio E o que você já colheu Durante esse tempo todo Dentro de projetos como esse Como é que fica isso Para você também Como profissional Eu acho importante Boa pergunta Sempre você Com a pergunta pontual Eu estou na Secretaria de Estado Há três anos E percebi Estando três anos Oficialmente O quanto eu fazia pelo samba Você tem que pensar o seguinte E você esteve lá Sim Na Sapucaí Uma senhora experiência Aliás eu já estou convidado Para voltar esse ano Não é verdade? Ah eu também Estou sabendo Já estou convidado Eu vou Eu já aceito o convite Tá bom Eu vou lá Eu vou lá procurar Eu vou lá provocar discórdia Que você sabe muito bem Do que eu estou falando Adoro Prazer Meu nome é discórdia Segredo de Estado Claro Literalmente Desde criança A gente A gente se serve água Você bem sabe Para os ritmistas Que entram na Sapucaí Então eles entram desfilando E no segundo recuo da bateria Se promove ali Desde o Candonga Vivo A servir água ao ritmista Isso é uma ideia do velho Que teve isso lá atrás Indo sei lá 100 anos atrás Sei lá quanto Mas que Isso remoto Mas que reverberou Na Sapucaí Que não tem 50 anos ainda E ali Você tem que pensar Que a gente já Moleques Meus irmãos e eu A gente Os 46 né Não ali Ali não Os todos Mas a grande parte Sim Toda a família Até hoje Alguns já partiram certo Há muitos já partiram Muitos já partiram Mas o fato é que ali Se promove Legal né Você cortou a fila Para ficar Você foi deixando um monte Indo na sua frente Você está frio Mas eu estou morto Eu estou morto E ali é legal falar isso Você faz a sua pergunta É Voltando a sua pergunta A gente está fazendo isso A vida inteira Servindo ao sambista Olha que ideia do velho E ele fala Vai dar água para o moço E a gente Desde que o moleque Ele se machuca Quando Os ritmistas sabem Aqui Ele não pode parar de tocar Ele abre a boca A gente dá água na boca Seca Joga água se ele quiser Coloca remédio na mão Porque fere a mão Quando vai bater Aquele parafuso ali Machuca Sim Fica muito Então na verdade A gente está fazendo isso De um ponto físico É evidente Aí eu fui para o lado oficial Quando fui para o lado oficial Dentro da Secretaria de Estado e Cultura Está aí Quanta coisa pode se fazer E quanta coisa sempre voltada para quê? Para esse objetivo Do artífice Do trabalhador do carnaval Que a gente não pode parar Isso é desenvolvido Dia 11 agora na Aliesa Eu fui para uma reunião muito importante A primeira vez que a Aliesa abre as portas Para se falar de carnaval A Aliesa é uma instituição fechada Até certo ponto E quando ela abre Isso é legal falar sobre isso O que foi o mote da reunião? A participação do público E o artífice do carnaval Aquele que faz Quando você vem desfilando Quem fez a sua fantasia? Quem fez o seu sapato? Verdade Quem fez a sua maquiagem? Não foi você? É porque assistir todo aquele espetáculo lá É muito fácil Mas você fica imaginando Quanto tempo demorou isso? Quantos profissionais Diretos e indiretos Quantas pessoas Quantas pessoas nessa época de carnaval E ficam esperando já ser chamada Para esses serviços Para fazer até mesmo Um adendo A sua renda familiar Sim, sem dúvida Então isso é muito importante também Sem dúvida Não é É o que eu disse no início do programa É um fervo unido à economia É um fervo unido a um sustento A essas famílias E muita gente não sabe Ou não dá valor A esse serviço que vocês fazem Aí estão ali para fazer um fervo acontecer É uma festa profana Acontece muito de se ouvir isso Aí eu já estou falando isso em termos religiosos Cada um com a sua fé E se cada um mesmo cuidasse um pouco Realmente do que é professar a fé de cada um Não teria tanta confusão no mundo A palavra Quem quiser saber um pouco mais Entre no Google Sérgio Almeida Firmino Artigo Que tem um artigo que eu escrevo acadêmico Sobre esse tema A coisa do profano Sim Não há nada mais religioso Do que uma escola de samba É que a religiosidade É uma religiosidade nossa Não é do outro E quando você entra nessa palavrinha Procure no dicionário O pessoal que está nos ouvindo E nos assistindo Alteridade Alteridade quando eu entro na sua cultura Conheço a sua cultura E isso o negro fez O preto quando veio para cá Para o Brasil Escravo Ele precisou aprender o idioma O idioma do outro Ele teve que aprender a cultura do outro Para poder sobreviver Está aí Então isso a gente está fazendo toda hora No mundo do samba E no mundo do samba A gente recebe quem quiser Quem quiser chegar Vem evangélico Cristão Sei lá Judeu Aliás Um dos melhores amigos meus São judeus Então na realidade Essa pegada Da religiosidade Preciso entender Que uma escola de samba Principalmente Ali Aquele berço É um berço santo Só que o santo é meu É do candomblé É da Umbanda É da Macumba Não é o do outro Mas é isso que é esse entendimento E quando você é culto Você precisa entender Essa pegada Justamente Mas não existe maior sincretismo Do que Eu acho Eu acho Um absurdo De você Não respeitar A religiosidade do outro Sem ao menos saber Do que você está falando Exatamente Principalmente Eu vou dar um exemplo Eu acho que eu já dei Umas três ou quatro vezes Esse exemplo aqui Dentro do programa Que é o termo Macumba Você é macumbeiro Eu falei Não Eu sou candomblécista É sabido de todo Todo mundo Que assiste o Taí Para Todos Que eu tenho 33 anos de candomblé Que eu completo agora Em fevereiro E quando eu sou chamado De macumbeiro Ah, eu fiquei sabendo Que você é macumbeiro Eu falei Não, não sou não Está errado Procura lá no Pai Google O Coel Porque ele tem dois significados Que eu não vou falar daqui Que eu já estou cansado de falar Vai lá no Pai Google E procure lá Que você vai ver Que eu não sou macumbeiro Não Ela tem um movimento de dança E um instrumento Vai procurar para se entender Então você não pode discutir Uma coisa que você não Você não tem nada plausível Para falar comigo Isso é muito complicado, né? Muito E isso vai se espalhando por aí E por falar em espalhando por aí Deixa eu ver aqui Deixa eu abrir aqui Porque eu tenho um presente Que é um livro de última autoria Aqui do Sérgio Firmino Isso é um livro Quem dera é só eu Isso, vai falar um pouco do livro Enquanto eu abro Porque você mandou ele Ele todo classificado Para falar que é novo mesmo, né? É exclusivo Mas esse livro Quem dera eu Sou apenas um mero Produtor executivo Esse livro tem tudo a ver É um produto nosso Dá para focar aqui Fazendo um favor aqui? Eu sabia É uma produção nossa É uma produção nossa Três Como é que é isso? Do Instituto Cultural Cravo Abim O Ricardo é o mentor intelectual do livro E uma participação muito legal Em uma parceria com a Faperge É uma fundação de pesquisa E o que é mais legal desse livro É que eu sou estudiador Obrigado Graduado em História Agora fazendo mestrado E eu, desculpe Eu tenho que falar isso em público Porque é me penitenciando Eu não sabia que D. Pedro I Era esse cara Esse cara é um grande Foi um grande compositor Um homem sensível Esse cara compôs Músicas maravilhosas Estão aí Se você abrir a última página Tem um CD Eu vou, eu vou A última, a última A última Lá atrás tem um CD Ah, tem ainda Isso, foca aqui de novo Fazendo um favor, criatura Volta aqui Foca, foca, foca em mim Esse CD é um CD Com músicas exclusivas Nunca você ouviu essas músicas De D. Pedro I E quem fez as gravações? Essas gravações Boa pergunta também É, eu quero saber É, eu quero saber Você falar pra mim Que foi o D. Pedro I Não vou me afustar Não foi Nós tivemos que reunir Através do querido Maestro Leonardo Bruno 60 garotos Crianças De comunidades do Rio de Janeiro Que tocam instrumentos Instrumentos eruditos E essa garotada O maestro conseguiu compilar Essa música de D. Pedro Extremamente difícil Vocês são músicos Porque era um cara Que ele tinha uma Bem, até pelo 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 tempo dele, né A música era vista De outro jeito Então Essa garotada Chegou Na proximidade Exata Do padre Do Leonardo Bruno E aí Tá o CD Que você vai ouvir Lógico que sim Sete músicas De D. Pedro I Vou até incluir Na nossa trilha Que se eu gostar Porque eu não sabia Que o D. Pedro Tinha Aliás, deixa eu Ressaltar aqui também A qualidade do produto Desse livro De parabéns É qual é a editor, Sérgio? É do Do Matel Do Carlos Barbosa Olha só Que tá aqui O célebre É Quadro, né Doutor Independência e Morte Olha que chique Aqui, ó Se puder E a gente tá pensando Em especial Para a mulher Porque a gente Veio descobrir Eu pelo menos Eu tô envergonhado Porque eu vim descobrir Que nós tivemos Uma imperatriz A esposa dele É que foi Talvez A A mais importante Figura Para a independência Do Brasil Ah, gosto disso Então Vamos fazer um Um ferro aqui A gente toma uma aguinha Porque senão A gente fica falando Falando Até acabar o programa De novo Eu quero mais música Porque vocês estão Tão quietinho Desse jeito aí Vamos cantar Fazendo um favor Faz uma música Para o meu público Lá, gente Eu, hein Manda ver aí Não Ninguém faz samba Só porque prefere Força nenhuma No mundo interfere Sob o poder Da criação Não Ela é uma luz Chega de repente Chega de repente Chega nos angústia E o poeta se deixa levar Por essa magia E no verso Vem vindo Vem vindo Uma melodia E o povo Começa a cantar Oh não, não Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sob o poder da criação Não precisa se estar infeliz nem afeto Nem se refugia em lugar mais bonito Em busca da inspiração Oh não, não Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É paz pensar E existe uma força maior Que nos guia Que está no ar Bem no meio da noite ou no claro do dia Chega nos angústia E o poeta se deixa levar por essa magia E no verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar Lá, 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 Delícia! Criatura divina, quanto tempo de carreira você já é dentro do... 30? Só chorinho? Chorinho tem... João Paulo, 10 anos. Não sei o mesmo? Choro, 10 anos. 10 anos. E você aí, criatura? 25 anos. 25? Você, fala aí no microfone aí. 27 anos de estudo. E você aí? Eu, pelo cabelo branco, já tenho um certo tempo. Eu já tenho essa noção. Fala aí. Eu tenho cavoiar. Quanto tempo, queridão? Fazendo conta, assim, uns 30 anos. Uns 30. E você, novinho, como é que é? 21 anos. 21 anos de carreira já? Então, de novinho você não tem nada. Não, para aí. Eu quero saber disso aí. Então, de novinho você não tem nada, então? Já tomou a terceira vacina? A quarta? Como é que é? A terceira? Ah, então tá. Olha aqui, ó. Chega o finalista, chegou o recado aqui também, ó. Parabéns ao Projeto Integra Rio por abrir esse canal de oportunidades e também proporcionar esse intercâmbio entre as cidades. Grande abraço à Bruna e a todos aí no programa. Carla Vilarinho, da Cidade de Resente, está nos assistindo pelo YouTube aqui. O povo continua firme aqui no YouTube. Eu gosto desse firme, né? Gosto muito. Delícias. E aí, como que fica os ensaios? Como é que fica o... Me fale um pouquinho aí, ô rapazinho da flauta. Como é que fica aí os ensaios? Como é que fica reunir? Quantas vezes por semana ou de 15 em 15? Como é que é isso para apresentar esse belo show de vocês? Então, Taí, a gente se encontra praticamente toda semana para ensaiar, para poder fazer apresentações também em Angra dos Reis e nessa, desde 2017, na luta, toda semana. E agora, graças a Deus, através dos editais que nós temos participado, nós estamos com foco nas músicas autorais, onde que, se Deus quiser, em breve a gente vai estar fazendo um lançamento do nosso disco, só com choros. Não, espera que venha lançar aqui, né? Só com choros autorais. Quem vem uma vez, duas vezes, vem a terceira para lançar. E aí, você pensa bem, não é não, Firmino? Não é não, Bruno? Queria dizer... Ah, pode falar. Que isso é muito importante. Foca na Bruna, foca na Bruna, o que é que vai falar? Eles foram contemplados pelo projeto Integra Rio. Olha, a delícia é isso. Então, eles já fizeram o evento deles, tanto no Rio de Janeiro, quanto em Angra, foi um sucesso. Então, é muito prazeroso ouvir o que ele acabou de falar agora, que eles estão conseguindo focar no lado mais autoral deles, por conta dos patrocínios que eles estão conseguindo, né? Então, tá aí, muito obrigada, JP. Nós que agradecemos. Eles dão um show. O evento deles foi incrível, tanto no Rio, quanto em Angra. Então, parabenizar também a todo mundo que foi prestigiado, né? Com esse patrocínio. Tem muita gente aí ainda que vai realizar esses projetos, né? Não, que vai realizar os projetos. A gente tem até março do ano que vem pra realizar esses projetos. Então, eu queria pedir também pra vocês... Vou fazer... Posso fazer meu jabá aqui rapidinho? Não, aliás, eu queria... Sabe o que eu queria perguntar? Que eu queria que você deixasse claro para quem está nos assistindo. Como que faz? Qual é o processo? É isso que eu ia falar agora. Onde achar? Porque vem aqui e faz esse firmo todo. Ele é incrível, gente. Porque ele, antes de eu falar, ele já sabe o que eu vou falar, tá vendo? Onde que se inscrever? Como é que faz a documentação? Que eu soube de tudo. O mais importante é vocês estarem sempre de olho na nossa rede social. O nosso Instagram é o arroba ceim.rj. Ceim, S-E-I-M, de Secretaria de Integração Metropolitana, ponto rj. Lá, a gente tem todas as informações. Se vocês ficarem de olho também nos editais que estão saindo, no site da Prefeitura do Rio de Janeiro, vocês vão ver os editais também, eles têm publicidade lá, tem publicidade no Diário Oficial do Município também. Mas, vendo as nossas redes sociais, tem Twitter também, a mesma coisa. E tem o site da Secretaria, que também é o ceim.rj. Então, vocês entrando, vocês vão ficar por dentro de tudo. A gente sempre coloca lá quando abre de tal, quando abre qualquer tipo de... Inclusive, quando teve o show dos meninos, né? A gente colocou lá que ia ter o show deles, colocou o show, fez publicidade do show de Angra também. Então, que vocês todos que estejam assistindo, mesmo quem não queira participar dos editais como proponente, se quiserem ir em algum desses eventos, em algum desses seminários, vai ser um enorme prazer recebê-los. Tá, deixa eu deixar um recado aqui para o João Vili, que é da Secretaria de Eventos da Cidade de Angra dos Reis, que faz bastante esse fervo lá em Angra dos Reis e sempre me convida para participar. Tá aí uma grande oportunidade para levar essa galera de profissionais, para fazer o fervo acontecer na Cidade de Angra dos Reis, que a gente gosta muito, tá bom? Eu gosto desse fervo aí. Abraço para o Fernando Jordão também. Jordão, querido, abre as portas porque o samba pede passagem, porque a gente não está podendo, tá bom? Abre aí. Chegou um recadinho aqui, ó. O samba pede passagem no Taí Para Todos. Sou sambista e fico feliz pelo valor dado ao nosso movimento. Tá aí dando show como sempre. Marcelo de Freitas. Obrigado, Marcelo. Beijo, beijo, beijo pela audiência aí dentro do YouTube aí, tá bom? E pode continuar mandando recadinho, porque nós temos mais alguns horários aí, entendeu? Se for, por exemplo, presta bem atenção, presta bem atenção que eu vou fazer agora um desafio. Quem sabe faz ao vivo, não é verdade? Então, azar é de vocês. Não estou nem aí. Se eu estivesse chegando hoje no show, vocês estão fazendo um show, fazendo um fervo acontecer, eis que vocês olhem para a porta do estabelecimento e está aí para todos, está adentrando o recinto. Qual seria a minha música? Garota de Palhama. Deixa eu ouvir aí. Vamos ouvir. Fiquei curioso. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem e que passa, no doce balanço a caminho do mar. Moçado com o dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que já vi passar. Ah, porque sou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais linda por causa do amor. Por causa do cavaco, Juliano Ribeiro. Foca, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Foca aí. Foca. O que compra a internet é ele. Foca, eu gosto, eu gosto. Foca aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti